Ruben Amorim comentou a vitória do Sporting frente ao Mid-Gillan, por 4 a 0, que permitiu aos Leões seguirem para os oitavos de final da Liga Europa. Torcedor Sportingista, bem-vindo ao canal. Subscreva para receber todas as notícias do Sporting. Parece-me que hoje tudo nos correu bem. Também fizemos por isso. A oportunidade do Marcos Edwards. Temos de fazer mais. Temos de fazer golo. Foi nas bolas paradas que o Mid-Gillan criou perigo. Fomos-nos adaptando ao resultado e ao jogo. A expulsão acabou por facilitar também. Começou por dizer, em declarações após a partida. Temos de ter outra velocidade. Há pouco espaço entre os jogos e cinto na equipa. Estamos bem, mas podemos fazer mais e melhor. Estou muito feliz pelo resultado. Mas não me iludo, da mesma maneira que não o faço quando não ganhamos. Tudo correu bem. Prosseguiu Ruben Amorim. Os verde e brancos não sofreram golos. Defensivamente controlámos, mas com mais um mal seria se não o fizéssemos. Questionado sobre que adversário espera encontrar na próxima fase, Ruben Amorim apontou para o próximo jogo. Não podemos fazer planos a longo prazo. Ganhámos este, é ganhar o próximo. Precisamos da ajuda do público. Hoje apoiaram a equipa e precisamos deles para jogar melhor. Como costume fizeram muito barulho e obrigado a eles, concluiu Ruben Amorim. Torcedor Sportingista, vocês gostaram do jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Subscreva para receber todas as notícias do Sporting e até o próximo vídeo.